E agora é a sincera, viu? Sai, sai, limia, 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 limia. Tá aquele pra fora. Tá aquele pra fora. Aí, Gusta, é moleque. Vai tomar no... Nossa, me derrubaram. Não, me solta, Gusta. Não, 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 não. Não, vai pra fora, vá. Não, não, não. Eu não consigo soltar, toma. Vai, não. Eita porra, eita porra. Vai, vai, vai. Vai, Marrento, vai, Marrento. Vai, Marrento, vai, Marrento. Caramba. Ô, Chico, me deu esses com o Chico. Não é possível não, cara. Os dois juntos, os dois juntos. Ô, Chico, dá umas voadoras do nada. Ó o Marrento segurando a ponta lá, ó. Ó o Marrento segurando ela na ponta, ó. Olha que filha da p***. Ó o Gusto, o Gusto. O Gusto tá roubando, cara. Dá a mão nele, dá a mão nele, Mari. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Foi uma gata pra fora que nem bosta, mano. O cara se juntou pra te quebrar agora, Igor. Eita porra. Irmão, vai, 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 vai. Caralho, mano. O Chico tá pro play dessa porra de arma, irmão. Ai. Caralho! Que isso? Ô, coitada do Marreto, o bicho tava só no cantinho dele ali, parceiro. Queria briga com ninguém. Agora tu vem, né, pau da dona Wanda? Eu fui cagar. Ei, velho, ei, velho. Ô, ô, oi, 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 oi. Caralho, coitada do Marreto, parceiro. O Marreto tá roubando. Tá maluco, hein? Vem cá. Sai! Ei, ei, liminha, liminha. Ah, é? Ah, é o liminha, pois, toma o liminha. Obrigado, você vai nessa briga aí? O liminha. Vem. Mentado, meu irmão. Filho da puta, bate o gosto. Derrubo o Guste, derrubo o Guste, derrubo o Guste. Derrubo o Guste, derrubo o Guste. Tá boa! Vou pegar. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Toma, puta porra. Nossa, velho. Não, limpia, limpia. Caralho, pegou errado. Caralho, caralho. Caralho, solta. Solta a Marreto. Marreto lá em cima, gato. Sai! Sai! Eu vou atrás da Marreto. Eu vou atrás da Marreto. Ah, velho. Chegou. Caralho, Mariano. Vai tomar no seu... Porra. Vem cá, Mariano. Vem cá. Soca, soca. Soca, soca. Soca, 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 soca. Vem cá, Mariano. Vem cá, Mariano. Tô tal... Caralho, Mariano. Virou um jogo aqui, pô. Filhão, filhão. Vem cá. Vem cá, desgraçada. Vem cá, vem cá. Caiu a placa, meu irmão. A placa do Hype aí, Mariano. Peguei pelo PC, meu irmão. A placa do Hype. A placa do Hype aí, Mariano. Nossa, nossa. Tu vai comigo, Mariano. Tu vai comigo, Mariano. Tu vai comigo. Alguém vai ter que soltar. Vem cá, vem cá, vem cá. Irmão, irmão. Espera aí, Mariano. Deixa eu resolver um negócio aqui, Mariano. Irmão, tem um problema aqui. Calma aí. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Olha, Mariano. Derruba ele aqui, Mariano. Aproveita, Mariano. Não, não. Eu vou te ajudar. Aí. Ah, caiu, porra. Ela caiu. Não, a Mariano voltou, velho. Vai tomar no... Não, isso aqui é putaria. Isso aqui é putaria já, Mariano. O Mariano, Mariano. O Mariano. Ele não pode ter uma falta que ele quer grudar. Mariano, vamos no marreta, Mariano. Aí, lá vai ele. Ele vai subir nessa... Vou no marreta, vou no marreta. Segura a tenda mais em cima, Marreta. Segura. Aproveita, Marreta. Aproveita, Marreta. Meu Deus. Sobe, sobe. Olha o rabinho dele. Olha o rabinho dele. O rabinho do Fikachu. Vai lá, vai lá. Sai lá, meu irmão. Eu tô muito caro. Marreta, Marreta. Eita, porra. Eita, caralho. Caralho, Chico. Deu um pouquinho. Não. Chico foi, Chico foi. Não, você foi sozinho. Marreta, Marreta. Segura. Ela vai ganhar. Segura, Marreta. Segura. Ele deu um chute nela. O rabinho dele. Ele passou com o rabinho. Ele botou a bundinha pro outro lado. Ele botou a bundinha pro outro lado. Joga ela, joga ela, Marreta. Joga ela. Joga ela, Marreta. Vai. Vai, vai. Empata. Ai, tô passando mal todo mundo. Cara, tem... Eu e a Marreta segurando por causa de um ferro ali. Não tem de ruim nada, velho. Dá pra jogar até quantos esse jogo? Não sei. É oito, é oito. É oito, não sei. Tá, Marreta. Eita, porra. Ficou a sincera aqui agora, viu? Eu e tu, pai. Eu e tu, pai. Vai. Não, não, eu não. Eu e tu, pai. Joga ele. Joga ele. Joga o... Não, não, não. Eu e o meu Pokémon não. Meu Pokémon não vai, não. Ele não vai. Não, não, vai, Pikachu. Eu vou te segurando aqui. Eu vou te segurando aqui, meu amigo. Eu tô te segurando aqui, relato. Vem, 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 vem. Não vai, não, vai, não. Relaxa, relaxa. Vem. Vai, não. Fica aqui comigo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí, pera aí, Marreta. Marreta, pera aí, Marreta. Marreta, pera aí, Marreta. Não, Marreta. Calma aí, calma aí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá lá no outro caminhão, ó. Apaga, porra. Caradão, velho. Como é que tu se grudou no chão, Gusto? Não, meu, de dar cabeça. Marreta, não tem esse de dar cabeçada. Só tem não, acho que não tem não. Caralho, parceiro. Caralho, eu fio. Agora eu vou cair. Agora eu vou cair. Agora eu vou cair. Tá com o chique embora, tá com o chique embora, tá com o chique embora. Tá com o chique embora. Aí, vai, vai. Isso, isso, isso. Eu peguei, peguei, peguei. Apaguei, apaguei. Aí, aí, aí. Caralho. Mariana, Mariana. Sai com Deus, sai com Deus. Ele tá com o chique. Leão, venha, venha, paulo. Venha, paulo. Venha, zé, não. Ariana. Solta! Vai, gente, caralho. Que briga feda. Caralho, parceiro. Toma, perguntei, meu amor. Ah, não. Toma, toma. Se faz, chup. Já foi. Não, ele brinca. Caralho, peguei, peguei. Joga, 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 joga. Joga assim, anjo. Sai, 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 sai. Ei, ei, isso aqui é cachorralha. Ei, Marreta, segura, mais. Isso aqui é cachorralha já. Me segura, mais, me segura, mais. Me segura, mais, me segura. Marreta, me segura. Marreta, me segura. Marreta, me segura aí. Marreta, Marreta. Marreta, Marreta. Não, acho que do outro lado tá sobrando alguém, velho, aí. Não tem, velho. Não, tá só os dois. Tá os dois? Caralho, c******. Ô, o Chico dá um mu, meu irmão, que eu não consigo, não, velho. Chico, mas eu não faço isso, Chico. Tu cuda na doida, irmão. Ai, Chico, mas sim. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Caralho, c****. Olha aqui, velho. O Chico de mal acaba direto, mas não dá, não. Não dá, não. Não dá, não, parceiro. Dá, não. É só apertar os dois juntos, que ele dá dois socando. Mano, eu fiquei tentando apertar os dois juntos lá, não, porra. Não, fica alternando, tá ligado? Esquerda, direita, esquerda, direita. Rapidão, rapidão. Aí, aí. Calma aí, filho. Tem que botar o mouse em cima da pessoa, senão não bate, mano. Vai, vai. Olha, olha. Solta, 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 solta. Olha, ele já derrubou, cara. Ele não foi, ele foi. Ele morreu. Ah, ô, xiii. Vem cá, safado. Caralho, galera, tá pinturado agora, galera, tá pinturado. Marreta, ô, marreta ali. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pô! Guxa, ajuda ele, Guxa, ajuda ele. Vem cá, velho, vem cá, boy. Calma aí, calma aí que eu vou te ajudar, boy. Vem cá. Me pega. Vem cá, boy. Solta, solta, confia no Guxa, confia no Guxa. Me puxei, me puxei, me puxei, menino. Me puxei, menino, me puxei, na moral. Pegando uma... Me puxei, me puxei. Tá só a patinha dele. Guxa, levanta a mão, Guxa, levanta a mão, levanta a mão. Aí, aí, ó. Agora é sincera, agora é sincera. Não, aí, 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 aí. Puxa, deixa uma na mão. Solta os dois, solta os dois. Vai, não vou na mão agora. Ei, ei, ei. Solta meu cabelo, porra, meu... Vou te deixar a careca, vou te deixar a careca. Aê, porra! Uhuuu! Uhuuu! Ele se joga ainda, ele se joga ainda. Joga pra plateia, porra. Cara, só eu tô com... Ué. É o Barreta que tá com um, porra. É o quê que tá com um? É tu? Oxi. Ah, eu não gosto disso aqui, não. Ah, é? Gosta não? Pai, vem cá. Caralho, chegou isso aí, não tem como não, meu irmão. Ai, meu velho, meu velho, meu velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Me solta o meu cabelo aí. Solta o meu cabelo aí, pô. E agora, Chico? E agora, Chico? Solta o meu cabelo aí, qual foi? Solta o meu cabelo aí, Mariana. Mariana! Solta o meu cabelo, Mariana! Tá doendo, porra! Solta o meu cabelo, Mariana! Sai daqui. Não! Como? Chico! Vai, vai! Ah! Foi! Mariana ganhou! Pô, não, 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 não. E aí, pô, pá! É, pô! Vem lá, galera, fica escolhendo o meu cabelinho, pô. Calma, Mariana, tá com três, parceiro. Tá tomando, Mariana, tá com três. Tá com um, boy. Chegamos, tá, parceiro? Para de gancho. Caralho, mudou o tempo do boy. Pera aí, que agora não dá, não. Vai, vai, que eu vou agarrar ali agora, moça. Vai. Vem cá, então, Mariana, vem cá. Vem cá, caralho, vem tudo aqui. Vem cá, então. Me põe, mas me põe. Mano, é muito magista, cara. Me desmaia. Vamos embora. Vamos sim, vamos embora. Mariana, vamos embora. Mariana, segura, segura. Segura aí, pô. Tô segurando tu aí, caralho. Como assim? Você me pega pela barriga, cara. Segura. Sai daí, Mariana, hein? Tu tá morto, hein? Eita porra! Eita porra! Irmão, socorro! Cara, não dá, não dá! Vai lá com o Chico, não! Chico é muito bom, porra! Vai vir comigo, vai vir comigo! Chico! Filho da porra! Eita porra! Eita porra! Me desmaiou, me desmaiou! Não, 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 não! Eita porra! Não, não, mentira, não, não! Caralho, jogaram o negócio da rota gigante fora! E aí, cadê o último? O Gusto tava na água! Porra! É que comum, mano, não é possível não, velho! Mandado não, o Chico parece um Sleeping Dogs, velho! Botão direito e esquerdo rapidão e bota o mouse em cima, senão ele não bate! É o quê? Os moleques vão entender, porque os moleques estão com o mouse aí, o mouse tá aparecendo! Eita porra! Ai, filho da porra! Já vai, já vai, já vai, já vai! Joga o Chico, joga o Chico aqui também! Caralho, Chico, do nada ele dá uma... Cotovelada! Ai! Chico, Chico, Chico! Chico, Chico, Chico! Chico, Chico! Chico, Chico! Chico, Chico, Chico! Toma desgraça! Não, 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 não! Ai, 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 ai! Sai, 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 sai! Não, 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 não! Ai, ai, joguei ela! Joguei ela, joguei ela, peraí! Sai, 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 sai! Sai, sai! Epa! Não, 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 não! Meu Deus, um tubarão! O tubarão pegou o tubarão! Ai, soltou de nadar não, porra! Ai, meu Deus! Sai! 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 Por que que tem um tubarão dentro de um barco, porra! O tubarão tá ali pro lado! Por que que tem... Eu vou atrás de um... Você jogou o tubarão pra dentro da água de novo! Que porra foi essa, cara? O cuido pegou o tubarão! Vem cá! Vem cá, Marreta! Vem cá, Marreta! Vem cá! O Marreta tava grudadinho ali, parecendo... Parecendo uma colmeia, velho! O Marreta... Caralho! O Marreta... Chegou! Eu não consigo trocar disparos da dor, cara! Na moral, velho! C, aperta C! Não dá, não dá! O Marreta tá grudadinho! O Marreta tá grudadinho! Ô, o Guzilei, você mora lá, Chico! Não tem, não tem, não tem! Tudo que o Marreta quer, que nem que ele fazia pra ele segurar em algum canto, cara! Ela é atorca! Ih, Gusta, se f*** aí, o Guzilei! Vixe, caiu o tubarão aí, Guzilei! A cabeça dele ficou! A cabeça dele ficou! O tubarão, o tubarão! O tubarão tá valendo que é dentro do barco, cara! Não, Chico, não, Chico, não! Mano, tem um tubarão subindo a escada, menor! Eita pau! O tubarão pulou lá em cima da guarida, parceiro! Que isso, Gusta? Cadê o Gusta? O Gusta tá controlando o navio aqui, virou marinheiro! Hein? Gusta, você acelerou? Acelerou, ele acelerou o barco aqui! Gusta, ele ganha essa daí, senão o Chico ganha, porra! Tem como não, velho! É o Chico, porra, é o Chico! Vai, 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 Gusta! Tá porra! Caralho, como? Mano, não tem como não! Acho que ele vai precisar nossa porra, velho! Tá porra! Tá porra! A gente se mude... não, simulei... Pega ele! Pega ele! Ó, o tubarão se jogando! Ai! O corpo do Gusta tá pesado, ele tá gordo! Derrubou o tapa pra não ficar um clima feio, tá? Olha os dois brigando pela Mari aí, ó! Caralho, hein? Caralho, hein? Olha aí, filhão, filhão, filhão! Não, 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 não! Os dois aí brigando pela Mari! Você vai... quem? Os dois aí brigando pela Mari! O tubarão levou! Não! Ganhei! É, Chico ganhou, cara! Não, não, velho! Vai tomar um cacu, velho! Não, o tubarão ajudou aí, pô! Não, Marquinhos, basta correr pra você! Faz esse golpe aí, meu irmão! Eu já falei, mano! Não tem erro! É direita, esquerda e... Chico ganhou! Acabou? Chico ganhou! Uhum! Caralho! Cara, Chico, não é possível não, velho! Treino, Chico, treino! Chico, treino! Tchau, tchau!